Aide Cabe 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 Música 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 Por um rio na brisa Você é um bom joelho Mas a liberdisa Eu é um bom joelho Mas a liberdisa Mas a liberdade Eu é um bom joelho Mas a liberdade Eu é um bom joelho Eu é um bom joelho Eu é um bom joelho Amém. Amém. Amém.